Música Para mim é muito importante o resgate da memória. Aquilo que vem antes, que veio antes de nós. Música Sociólogos e psicólogos falam sobre o choque de gerações. Música Eles podiam escrever, mandavam cartas. A procura da verdade. Nos dá uma perspectiva mais clara no futuro. Como gostaria de ser jovem hoje, para começar tudo de novo. Roadmob resgata histórias, memórias e mostra o caráter dinâmico da cultura. Mas, ao mesmo tempo, como o passado e o presente, estão conectados. A história continua. Música 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 Música